A ética em Levinas. A ética em Levinas é marcada por uma abordagem filosófica e crítica sobre a natureza da relação entre o eu e o outro. Para Levinas, a ética não é apenas uma questão de escolha moral ou de princípios universais, mas sim uma questão ontológica que diz respeito à própria natureza da existência humana. Uma das principais contribuições de Levinas para a ética é o conceito de alteridade. Para ele, o outro é um ser singular e incompreensível que desafia a nossa compreensão e dominação. A relação com o outro não pode ser reduzida a uma relação de conhecimento ou de troca, mas sim a uma relação de responsabilidade e de cuidado. Além disso, Levinas enfatiza a importância da subjetividade ética na ética. Para ele, a subjetividade ética é uma forma de consciência que se abre para responsabilidade e para alteridade. Ela é marcada pela preocupação com o outro e pela busca de um sentido para a vida que vá além da satisfação dos desejos e das necessidades individuais. Por fim, a ética em Levinas é marcada por uma abordagem crítica e reflexiva, que busca compreender a natureza da relação entre o eu e o outro a partir de uma análise ontológica e existencial. A obra de Levinas teve grande impacto na filosofia e nas ciências humanas em geral, influenciando diversos debates sobre a natureza e o papel da ética na vida humana.